Fala galera da rádio 100% jogos de sinuca, tranquilo? Já estou aqui para convidar você para o mega torneio de sinuca, certo? Que será realizado dia 6, 7 e 8 de abril de 2018 na cidade de Iturama, Minas Gerais. Premiação garantida de R$ 7 mil, presença confirmada de muitos dos melhores jogadores de sinuca do Brasil e você não pode perder. Beleza? Local do evento. Espaço Talismã de Iturama, Rua Kenichi Ozaki 81, Distrito Industrial em Iturama, Minas Gerais. Lembrando que a premiação garantida desse evento de Iturama será de R$ 7 mil. O primeiro lugar leva para casa R$ 3.500, o segundo R$ 2.000, certo? O terceiro R$ 700 e o quarto R$ 300. Lembrando também que haverá mesa de sinucão no evento, tranquilo? Lembrando que o melhor jogador da cidade de Iturama, Minas Gerais, no evento, aquele que chegar mais longe no evento vai levar para casa uma premiação extra de R$ 500. Alô, pessoal da cidade de Iturama, vamos matar as bolas! Na sexta-feira já teremos aí um grande desafio na sinuquinha João Paulo Gladiador versus Jarbas do Sul e você não pode perder. No sábado, dia 7 de abril, teremos aí Felipinho, Maicon de Teixeira de Freitas e Baianinho de Mauá. Eles vão jogar entre si num mega confronto na sinuquinha e você não pode perder. Dia 6, 7 e 8 de abril de 2018, todo mundo marcando presença em Iturama, Minas Gerais. A mega festa da sinuca e do pôquer, não perca! Organização Cobá de São Paulo, realização Vinícius e Vinição de Iturama, Minas Gerais. Divulgação, rádio 100% Jogos de sinuca e estouradaça em todo o Brasil. A gente se vê dia 6, 7 e 8 de abril na cidade de Iturama, Minas Gerais. Tamo juntos! Transcrição e Legendas Pedro Negri